Estamos aqui na Southport com a Grace. Um prédio para para venda. Aqui, El Mercado Food Market, empanadas argentinas. Eu não gostei, mas gosto é gosto. Eu vim buscar esse Guaraná, um e quarenta e a garrafa de dois litros. É um preço mais caro, mas não bebemos todo dia. Olha esse High School aqui, que bonito. Tem Guaraná Antarctica, está o mesmo preço do Pits Fresh. 14 dólares, 12 latas. E tem Diet também, tem outras coisas do Brasil aí. Mas para mim, não faz justo pagar mais caro por isso. Temos outras opções. Tchau.